É rapaziada, acabei de gravar um vídeo falando sobre a provável convocação do Bruno Zapelli pra seleção pré-olímpica da Argentina, um vídeo feliz, um vídeo animado, comemorando que o nosso garoto vai ter uma oportunidade de estar junto a outros bons jogadores, só que agora a gente vai fazer um vídeo bem triste, um vídeo onde o clima vai ser uma merda nesse vídeo, porque eu não tenho companheiros de trabalho, meus companheiros de trabalho são jogadores do Atlético e vocês, e a gente acaba se apegando pessoalmente a alguns personagens, ainda mais um personagem como o Bento, que é um cara tão gente boa, é um cara tão identificado, é um cara tão carinhoso com a torcida do Atlético, e saber que o Bento tava numa expectativa tão grande de estar à disposição pra seleção brasileira, que é um sonho, né, treinar com o Alisson, treinar com o Ederson, treinar com outros grandes jogadores, viver um momento único ali, onde ele trabalhou tanto pra alcançar, e agora por causa de uma lesão, num treino, assim, ele perder essa oportunidade, ele perder essa possibilidade na vida dele, cara, assim, eu fico muito triste, velho, eu não vou mentir pra vocês não, eu fico muito, muito, muito triste pela pessoa Bento, pelo goleiro Bento, que é um goleiro que, como eu falei, acho que vem de temporadas excelentes pra alcançar essa convocação, o Fernando Diniz, ele não reconheceu o Bento à toa, são temporadas muito acima da média, sabe, 2021, ele já começa a nos ajudar bastante, em campanhas de título, 22, faz uma temporada maravilhosa, 23 também, dá uma sequência a todo o trabalho que vinha sendo feito, então, assim, é, o único sentimento que a gente pode ter nesse momento é lamentar, não foi por demérito do Bento, que ele não vai estar na seleção brasileira, não foi por, assim, nada que ele tenha feito de errado, sabe, o Bento simplesmente teve uma lesão e o futebol nesse aspecto, ele é, ele é extremamente ingrato, sabe, a gente vai ter que ir com o Léo Link durante mais alguns jogos, a lesão do Bento vai afastar pelo menos do jogo contra o Atlético Mineiro, porque depois tem a data FIFA, independendo desse tempo de recuperação do Bento, ele pode estar à disposição no jogo contra o Flamengo, um jogo que a gente vai precisar muito que o Bento nos ajude, porque, enfim, a gente sabe como é difícil jogar contra o Flamengo, mesmo o Flamengo numa situação complicada, é sempre muito difícil a gente pensar que esse cara, é, pensar que a gente vai ganhar do Flamengo com tranquilidade, então, assim, ter o Bento à disposição nesse retorno da data FIFA vai ser fundamental, eu não fico muito preocupado pela substituição, tá, da saída do Bento, entrada do Léo Link, o jogo contra o Fluminense, acho que foi um spoiler do que e de quanto a gente pode confiar no Léo, que é um goleiraço, é um goleiro jovem, que a gente vai ter que ter calma, que em algum momento ele pode oscilar, até como o Bento ele já oscilou, o Bento ele já teve seus momentos de falha, mas, assim, nada que me preocupe, mas a minha maior preocupação mesmo é, é com o Bento pessoa, sabe, é com o Bento goleiro que tava nessa expectativa, é com o Bento goleiro que, assim, viu a consagração do seu trabalho, né, a convocação pra seleção brasileira, pro jogador de futebol, passa a ser um ponto ali de consagração, de o jogador olhar e falar, pô, beleza, é, eu tô sendo visto de alguma forma, mas espero que o Bento saiba que ele continua sendo visto, tá, ele continua sendo observado, ele continua sendo analisado, a seleção brasileira não era algo esporádico pro Bento, não era uma convocação que o Bento, ele olharia, receberia e falava, ah, beleza, tem uma chance da minha vida, pode ser até agora a chance da vida dele, mas com certeza outras convocações vão vir, com certeza outros momentos de reconhecimento do trabalho do Bento vão acontecer naturalmente, eu vou repetir um comentário que eu acho que é muito relevante se fazer, o Bento muito rapidamente ele virou uma realidade no futebol brasileiro, acho que nenhum goleiro hoje que a gente bota no mesmo patamar do Bento, ele chegou no nível do Bento tão cedo, então assim, isso é um fato, o Bento ele conquistou o futebol brasileiro na frente de qualquer goleiro que eu lembre, tá, isso eu tô falando até mesmo do Alisson, que é a maior venda de goleiro do futebol brasileiro, eu acho que o Bento ele conseguiu superar, o Bento já é uma realidade no futebol europeu, quando você tem em uma janela Inter de Milão e Benfica vindo atrás de você, significa, isso porque ainda teve a especulação da Juventus que eu não consegui confirmar, isso significa de alguma forma que você tem muito mérito e que o futebol europeu, que hoje é o melhor futebol do mundo, ele te observa, então já posso afirmar que o Bento é sim uma realidade pro futebol europeu, e a partir do momento que a gente sabe que o Bento tá sendo observado pela seleção, ele também é uma realidade pra seleção, então que o Bento, se em algum momento esse vídeo chegar até ele, saiba disso, não foi uma convocação no meio de um cenário que não vai acontecer mais, vai continuar acontecendo, você vai continuar sendo convocado, porque é um goleiraço, é gigante, é pra mim melhor do que, assim, cada vez mais se fala que, cada vez mais se fala que o Bento faz parte da grande escola de goleiros do Atlético, né, uma escola de goleiros que teve o Everton, uma escola de goleiro que teve o Santos recentemente, e a impressão que eu tenho assim é que o Bento tá o melhor, o Bento é o melhor goleiro que eu já vi com a camisa do Atlético, em questões técnicas, em questões de, assim, de teto até agora, o teto que o Bento bateu foi maior que o teto do Santos, eu tô pensando que o teto do Everton, mas eu também acho que foi maior e melhor do que o teto do Everton, então assim, é um percalço, jogador de futebol tem isso de lesão, tem isso do acaso, né, o acaso é muito forte, o aleatório é muito forte pro jogador de futebol, então, espero do fundo do coração que o Bento mentalmente esteja tranquilo e que continue fazendo o excelente trabalho dele, porque é a partir desse trabalho que, com certeza, ele vai ser chamado por Fernando Diniz, por Ancelotti, por qualquer outro técnico que represente a seleção brasileira, tá bom? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, sempre bom lembrar, eu pedi pra vocês me ajudarem nesse patrocínio, nessa parceria, utilizando o código em três pontos, forte abraço, Bento, melhores, a gente tá com você, eu tenho certeza que em breve você vai estar vestindo amarelinha, certeza absoluta. Tchau. Tchau.